Fala pessoal, beleza? Estou fazendo esse vídeo aqui bem rapidinho para falar da minha experiência com o Atos PIX por 30 dias, que é o momento que eu estou fazendo esse vídeo aqui, porque quando eu tive que comprar lá atrás, lá não tinha ninguém para me explicar e eu sei que surgem algumas dúvidas. O que você tem que fazer lá dentro? Quanto que dá para receber? Que é a mesma dúvida que eu tenho, então eu vou fazer aqui um vídeo breve, porém completinho aqui para você tirar suas dúvidas, tá? Mas antes de começar a falar sobre o vídeo, eu já preciso abordar um ponto muito importante, que é pessoas perdendo dinheiro ao tentar comprar o Atos PIX. O que está acontecendo? Eles vão lá, passam o crédito, o débito, o PIX, perdem o dinheiro e não recebem o aplicativo. Por que isso? Porque como ele está sendo muito comercializado, muito procurado na internet, os golpistas vão lá, clonam a página oficial do Atos PIX, onde ele ia receber ali via e-mail, e na hora que a pessoa compra, perde o dinheiro e não tem para onde pedir reembolso, tá? Então eu já vou deixar o link aqui de onde eu comprei na descrição do vídeo, também fixado no primeiro comentário do Atos PIX oficial para você receber o aplicativo, tá? Dadas essas informações, portanto, bora para o vídeo. O Atos PIX, como eu falei, é um aplicativo, onde você vai baixar ele no seu celular, sendo tanto para iOS quanto para Android, que é uma dúvida que eu tinha também. Então ele serve para os dois sistemas operacionais. E é um aplicativo muito simples, onde você vai ter que fazer micro-tarefas lá dentro para algumas empresas que tem lá dentro. Você tem que imaginar que ele é como uma ponte entre você e algumas empresas que precisam de algum serviço lá dentro, tá? Como ver se o site está no ar ainda, porque alguns sites, por mais que você coloque no ar site de anúncio, talvez tenha hora que ele sai lá do nada e você vai confirmar, não é nada que você vai ter que escrever, nem nada. É tudo automático, botões ali onde você vai clicar se está funcionando, se não está. Então eu achei muito simples pela automação que tem nele, tá? Tem uma inteligência artificial dentro dele, onde você vai fazer essas tarefas. 10, 15 minutinhos durante o seu dia e você já consegue fazer ali um resultado legal. Falando em resultado, falando de valores, que é o ponto principal, já que é um aplicativo de renda extra. Eu não vou falar aqui para você que dá para você mudar a sua vida, que dá para você ficar rico ou rica, milionário ou milionária, não dá, tá? Esse não é o ponto, é um aplicativo de renda extra. Mas eu me surpreendi com o resultado pela praticidade, né? Só precisar um acesso à internet, o aplicativo, obviamente, do WhatsAppix e também do seu smartphone, que qualquer pessoa praticamente hoje tem aqui no Brasil. E então eu consegui fazer um valor bem legal, que foi R$729,83, que na minha visão, na minha opinião, valeu muito a pena, sim, pelo fato de ser um aplicativo, né? Onde que, na minha firma, muitas vezes, se eu fosse fazer hora extra, eu não ia receber isso. Então é um vídeo bem curto, bem breve. Eu abordei o ponto do que você tem que fazer. Lá dentro você vai entender melhor. É muito simples, qualquer pessoa consegue fazer. E os valores que você pode esperar. Pode ser que tenha pessoa que não gostou, que queira um pouco mais. É uma variável, tá? Mas eu acho que não foge muito disso. Eu acho que não dá para você tirar um salarião. Então, na minha visão, vale a pena, sim. Lembrando que é a minha opinião. E é por isso que eu vim trazer esse vídeo aqui para você, beleza? Lembrando, evita mesmo de cair em golpe, que aí você não vai testar nada, você não vai conseguir receber dinheiro nenhum, você vai perder, pelo contrário, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição, fixado no primeiro comentário. E eu espero que te ajudaram.